Tutorial Como jogar uma criança na água Muito bem, você está lá, todo mundo se divertindo Aí você pega a criança assim, toma o impulso, roda um pouquinho, roda, pega e para um pouquinho A criança tem que ficar da altura do ombro, aí você solta Aí a criança tem que cair assim com segurança Eu espero que você tenha aprendido, mas vamos ver o replay para ver como ficou, agora no geral Oh, não! Oh, não!